Pra quem gosta de Gacha e tem pedido por mais vídeos react de Gacha Club, hoje eu trouxe pra vocês a segunda parte daquele vídeo de Os Meus Irmãos São Uma Peste, que se vocês não viram vou deixar linkado aqui nos cards. Coincidiu de no dia que aquele vídeo foi ao ar, a criadora já postou o segundo episódio, se vocês não conhecem o canal da Lidia Gacha também vai estar na descrição, não esqueça de deixarem muito like no vídeo e se inscreverem no canal, também me seguirem no Instagram e nas redes sociais e assistirem a todos os nossos vídeos até o final, porque hoje nós vamos descobrir o que é que vai acontecer com aqueles três irmãos e aquela irmã, que também de boazinha não tem nada, eu fiquei bem curiosa pra saber como é que essa história vai acabar, então bora dar o play? Lidia Gacha apresenta a segunda parte de Três Irmãos e Uma Irmã. Vejam, não esqueçam de se inscreverem no canal, excelente recado, no episódio anterior. Você voltou só pra ferrar com a minha felicidade? Ainda bem que você já sabe qual é a minha intenção, maninho. Ei garota, por que está mexendo com meu namorado? Ah, ele é o seu namorado? Haha, eu não sabia que você tinha dois namorados, e quem era aquele que você estava beijando lá na quadra? A garota botou tudo em pratos limpos. Você está me traindo? O Noah quer saber. Hum, eu? Claro que não, se fazendo de desentendida. Você vai acreditar em mim ou nessa sua irmã falsa? Gente, ela é a irmã do garoto. Você é uma idiota, Emily. Além de destruir a minha felicidade, quer destruir também o meu namoro. Você é uma babaca. Agora descobrimos o nome da garota. Eu não me importo com o seu relacionamento, Noah cai na real. Fala sério, eu sou o babaca e você é um corno. A sua mulher é mais rodada que catraca de ônibus. Gente, nem conhecia essa expressão. Ela foi cruel. Garota, vou te quebrar na porrada. Gente, é todo mundo aqui com os nervos a flor da pele. Já não basta aquela mãe mega agressiva. Ei, Helena, se acalme. O que? Me acalmar? Essa garota está inventando mentiras sobre mim, Noah. Nossa senhora. Para bater na minha irmã, vai ter que passar por cima de mim. Ele resolveu ir para o outro lado. Você e ela são farinhas do mesmo saco. Nossa. Ela odeia a gente e você ainda a protege. Por que será que eles se odeiam tanto? Cala a boca, Noah. Nós não passamos nem metade dos problemas que ela passou. Você se esqueceu que o nosso pai abandonou ela para vir morar com a gente. Que horror. E a nossa mãe ainda viveu um relacionamento abusivo com ele. Gente, será que deixaram a garota naquele internato? Esses anos todos. E ela teve que aceitar enquanto Emily estava sozinha. Se ela fosse tão ruim assim, não teria perdoado o nosso pai que a abandonou. E como é que ela conseguiu voltar agora depois de tantos anos? Por isso que ela é assim? Não teve os pais presentes para ser educada? Tá. Mas eles tiveram e ainda são os demônios. Viveu a grande parte da vida sem amor paterno e materno. Nossa, que rolo. Sempre foi através de telefone o nosso contato. Nossa, eles nunca conviveram praticamente juntos. E ao invés de julgar, estende a mão para ajudar ela. Mas que mão na consciência foi essa que o garoto teve depois de criar tantos problemas? Eu confesso, eu não fui muito com a cara dela. Mas vou tentar ajudar ela a se tornar uma pessoa melhor. Como se ele tivesse alta moral para isso, né? Tá, vai saber se ele não era uma boa pessoa e se eu era mal influenciado pelos irmãos Peixos. Me perdoa por te meterem em briga, mano. Não foi você. Eu quis te ajudar. Eu estava ali desde o começo. Eu vi tudo. O culpado disso tudo foi o Noah. Sim e não, né? Todo mundo ali errou, na real. Eu queria me desculpar por você. Eu queria me desculpar com você por ser um babaca. Eu queria ter uma chance de te conhecer melhor. Apesar de todas as nossas brigas, você parece ser uma pessoa legal. Eu não sirvo para ser amiga de ninguém. Eu sou egoísta. Eu sou péssima pessoa. Eu sou nada legal. Nossa, é momento revelação. Ei, eu não ligo, Emily. Esquece isso. Vamos tentar ter uma boa relação, já que nós somos irmãos. Águas passadas. Tudo bem. E eu peço desculpas por ser uma mula e chata. Nossa, gente. Eles estão tentando seguir em frente. Bem, por mais podre que eu fui, pelo menos um dos meus irmãos queria ser meu amigo. E eu, obviamente, aceitei. E ele foi paciente comigo. Ouviu o meu lado. Coisa que ninguém fazia comigo há anos. Em casa. Mãe, hoje houve uma briga na escola. Ela já está preparada ali com a frigideira. Ah, como assim? Com quem? Quem que eu devo bater agora? Com Noah e Emily. Tipo, a queridinha dela? O quê? O que foi que houve? O que foi que seu irmão aprontou? Porque com certeza foi ele. Bem, o Noah criticou a roupa da Emily. E ela não deixou nenhum pouco barato. Tipo, jogou merda no ventilador. O errado foi o Noah por mexer com ela. Mas, na minha opinião, ela podia ter batido nele. Mas, ela bateu nele. Fora que ele agarrou ela. Tipo, meu senhor. Ele tentou agredir ela. E isso foi por pouco. Mas, eu entrei na frente e a defendi. Ele está querendo o quê? O troféu da mãe? Quer saber de mais coisas? Gente! Ele quer ver o negócio pegar fogo. Não, isso já foi suficiente para eu acabar com o seu irmão. Sem mais chinelas. Agora, vamos partir para as panelas. Ei, mano. Dá para dar uma volta comigo? Daqui a pouco, a nossa mãe vai virar um dragão. Hã? Por quê? Não queira nem saber. A melhor opção agora é sair daqui. Então, o convite nada mais é do que uma desculpinha para os respingos não caírem em cima deles. Engraçadinho, né? Ele, por um lado, faz uma coisa certa. Por outro, nem tanto. Por que você não tenta falar com o Pedro também? Deve ser o outro trigêmeo. Ah, mas... Como? Um pedido de desculpas, talvez? Geralmente resolve, né? O máximo que ela pode receber é um não. Será que ele aceitaria? Garota, você só vai descobrir se tentar. Tá, sim, ele sempre diz que todos merecem uma segunda chance, se tiverem sendo realmente sinceros. Mas agora eu estou confusa em outra coisa. Que coisa? Que coisa? Diga, Emily. E o Noah? O que que tem o Noah? Não se preocupe com o Noah. Ele é o mais idiota da casa. Meu senhor. Falando nele, eu consegui tirar uma foto da namorada dele beijando o outro. Momento de choque. Agora é só esperar o momento certo para mostrar a ele o quão gado ele é, se é que vocês me entendem. Durante a semana, eu já havia me resolvido com o Pedro. Já com o Noah, não. O Noah achava que eu estava mentindo sobre dizer que vi a namorada dele com o outro. E o Luca ficou cansado disso e foi resolver. O Luca até esperou tempo demais, eu acho, hein? Tá ele aqui de bode. Ai, ficar dentro desse quarto de castigo é a pior coisa que existe. Sim, né? Não tem nada não para fazer. Vamos tentar resolver as coisas, por favor? É só você se resolver com a Emily e pronto. Ela é super legal, só falta você fazer as pazes com ela. Ele não quer nem saber. E por que eu seria amigo de uma pessoa que mentiu falando que a minha namorada me traiu? Ela não mentiu sobre isso, irmãozinho. Ela realmente está te traindo. E a gente já sabe que já faz muito tempo. Sinto muito. Ele não vai se convencer. Você tem provas? Já imaginava uma coisa dessas? Sim. No dia da briga, eu tirei uma foto dela ficando com outro cara. Tipo, tá bom pra você assim? Só falta ele achar que é montagem, gente. Ó, dá uma olhada. Aqui. Coitado. Pelo menos o outro não está se vangloriando em cima, né? Tirando sarro ou coisa do tipo. Ele realmente ficou chateado. Naquele mesmo dia, o Noah terminou com a bruaca e me pediu desculpas. Eu até aceitei, já que todos merecem uma segunda chance. Apesar de todas as brigas, hoje somos uma família muito unida e feliz. Gente, eu não entendia nada. Como assim? O que essa imagem do final significa? Tipo, o Noah tentando abraçar a mãe chorando, pedindo consolo por ter sido traído. Será? Enquanto o Luca está aqui segurando o celular como um proféu, com a foto da namorada botando o chifre nele. O outro irmão chocado e a Emily dando risada. É, realmente, uma família meio disfuncional e totalmente maluca, mas que no final se acertaram. Quem de vocês aí também tem uma família com parafuso a menos? É, eu venho de uma dessas também. Eu não tenho irmãos, mas sei que irmãos podem ser muito complicados. Mas também podem ser a luz da nossa vida. Por isso que eu queria tanto dar um irmão ou uma irmã pra Úrsula. Quem sabe um dia, né? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, se divertiram bastante, não esqueçam de deixarem o like, se inscreverem no canal e colocarem um image secreto aí de celular nos comentários. Se quiserem mais vídeos, react de Gacha Club, hashtag Gacha. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.